Vamos lá, galerinha! Vamos começar nossa brincadeirinha resolvendo as questões de termoquímica que caíram no Enem. Vamos começar com a nossa segunda questão da ficha. Vamos embora! A questão diz assim, o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sobre altas temperaturas conforme a equação química. Aí ele deu uma equação química para a gente. Aí ele diz assim, a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Aí ele deu para a gente duas equações. Aí ele fala assim, a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de... Pessoal, o que ele está querendo? Ele está querendo que a gente calcule o ΔH dessa reação. A gente sabe que existem três maneiras de se calcular o ΔH. Só que ele é quem decide a maneira que você vai calcular o ΔH. E ele deixou muito claro. Turma, toda vez que ele pede para você calcular o ΔH de uma equação, e ele te fornece equações, você vai ter que utilizar o quê? A lei de Reis. Você vai ter que combinar as equações dadas para, a partir da combinação delas, encontrar o ΔH da equação que ele quer. Aí eu falei para vocês como é que a gente vai resolver isso. Como é que a gente vai resolver isso? Olha só, pessoal. Eu vou pegar a equação que ele me deu, que eu vou chamar de equação guia, e eu vou separar a minha equação guia. Flávio, você vai separar em quê? Em reagente e em produto. Por quê? Porque eu vou, pessoal, resolver essa questão como se eu estivesse montando o quebra-cabeça. Eu vou escolher uma das peças para começar a montagem. Eu vou escolher se eu quero começar a montagem do lado dos reagentes, se eu quero começar a montagem do lado dos produtos. Aí você faz assim. Flávio, vamos começar a montagem pelo lado dos reagentes? Bora. O que eu vou olhar? Eu vou olhar quem é o meu reagente. O meu reagente é o C2H2. Eu vou procurar onde está o C2H2 nas equações que ele me deu. Eu vejo que o C2H2 está na primeira equação que ele me deu. Beleza? Então, eu vou ter que mexer nesta equação. Tem que mexer como? Presta atenção. Na equação que ele me deu, C2H2 está do lado dos reagentes. E eu quero C2H2 do lado dos reagentes. Então, deixa ele aí. Mas tem um detalhe. Na equação que ele me deu, eu tenho 3C2H2. E na equação aqui, eu só tenho quantos? 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a primeira equação. Eu vou ter que pegar a primeira equação dada e multiplicar por 3. É exatamente isso que a gente vai fazer. Vou repetir a primeira equação e multiplicá-la por 3. Como assim? Vamos lá. 3 C2H2 mais... Olha só. 5 meios vezes 3 dá quanto? 15, olha só, sobre 2O2, dando origem a quem? Dando origem a 6CO2, já que nós estamos multiplicando por 3, mais 3H2O. O ΔH também se multiplica por 3, menos 930. Beleza? Turma, é como eu digo, né? Você mexeu com a primeira, esquece a primeira. Deixa ela para lá. Agora, o que você vai ter que fazer? Você agora vai ter que mexer com a segunda. Galerinha, é como a gente diz em sala, né? Olha só. Eu não montei essa peça, esqueça essa peça. Agora, olhe só para essa peça aqui. Eu vou ter que encaixar a peça do produto. E quem é o meu produto? C6H6. C6H6 está na segunda. Só que C6H6 está do lado dos reagentes. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter a minha segunda. Então, eu vou lá e eu vou inverter a minha segunda equação. Vamos embora. Invertendo a minha segunda equação, tenho 6CO2 mais 3H2O. Olha só. Produzindo quem? C6H6 mais 15 sobre 2O2 com ΔH agora se liga de mais 780. Flávio, por que mais 780? Porque nós invertemos a equação. Se você inverte a equação, você inverte o ΔH. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas equações. E a gente vai somar essas equações a partir da seguinte ideia. A substância que está do lado dos produtos pode ser cancelada com a mesma substância que está do lado dos reagentes. Então, 6CO2, 6CO2, 3H2O, 3H2O, 15 sobre 2O2, 15 sobre 2O2. Ficamos com 3C2H2 produzindo, olha só, C6H6. Exatamente a equação que a gente quer. Então, o ΔH vai ser exatamente esse somatório, que vai dar menos 150 quilocalorias. Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Menos 150. Resposta letra B de Bolívia. Tranquilo, galerinha? Beleza? Um forte abraço. Beijão no coração. Tchau.